Sou uma gênia estagiária, me chamo efigênia mas não sou otária, sou uma gênia 3 em 1, só mais um desejo que é melhor do que nenhum. E aí curiosos e curiosas prontos para mais uma homenagem? Hoje vou contar a história da grande Dani Valente do programa Zorra Total, já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal, um ótimo vídeo a todos. Daniela Valente, nascida no dia 27 de janeiro de 1977 no Rio de Janeiro, mais conhecida como Dani Valente, é uma atriz brasileira. Obteve destaque ao interpretar Natália em Confissões de Adolescente, a antagonista Flávia na quarta temporada de Malhação e a Sereia e Ara do Sítio do Picapa ao Amarelo no ano de 2003. É casada com o jornalista Cristiano Cochrane, filho de Marília Gabriela. Daniele trabalhou em Escolinha do Professor Raimundo, Zorra Total, no filme Zoando na TV de Angélica, e foi yara do Sítio do Picapa ao Amarelo durante três anos. Em 1996 somente Daniele e Maria Mariana gravaram a três temporada de Confissões de Adolescente. Os episódios mostravam as meninas fazendo intercâmbio fora do Brasil. A personagem Diana decide estudar na França e viver com uma família francesa juntamente com sua irmã Natália que vai junto para estudar balé. Na época a série havia migrado da TV Cultura para a TF1, TV francesa, que comprou os direitos autorais. Em 2010, lançou o livro infantil As Aventuras de Gabi. Em 2014, Daniele teve a oportunidade de atuar novamente com suas antigas colegas de trabalho, Maria Mariana, Georgiana Góes e Débora Seco em Confissões de Adolescente, o filme, com papéis diferentes ao seriado de 1994 onde as quatro interpretaram os papéis principais. Em 2015, estreia o programa Tomara que Caia, programa que mistura game e humor. Cl desperately. E aí? Oi. Tudo bem. Vai pro teu teu, teu rolho. Fica no teu. Fica no teu, não vem pro meu. Ah, e vamos então as apresentações. Esse daqui é o lindo mar. Lindomar. E esse daqui é o lindo céu. Lindo céu. Ó, nós é dupla, mas não é tão caipira assim não. Eu sou de curvo. Menina, sempre pensei que um lindo mar e um lindo céu andassem sempre juntos num lindo dia Ela não pensa, ela tá muito... É melhor que eu ficar quietinha, senão eu vou começar a colocar a mordar Não, 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 deixa pra lá, Malu, deixa pra lá O importante é o seguinte, você gostou do choro? Ai, demais, demais, quase desmaiei Também não exagero, o que é isso? Bateu palmas, pelo menos Queria que você me visse, eu mexo todinha, dou aqueles gritinhos E fico com a mão ardendo de tanto bater Você é a maior gata, sabia? Eu acho que eu botei perfume demais Demais, demais, quase desmaiei Olha, você sabe que você tem jeito de ser, essas garotas assim bem sapeca Você tem cara de que gosta de ficar namorandinho no portão Ih, queria que você visse, eu mexo o tempo todo, dou aqueles gritinhos Ah, ah, e fico com a mão ardendo de tanto bater Que isso? Não, 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 que batata Não, 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 não bate, não bate, não bate Não, Malu, deixa pra lá, deixa que eles se ajeitam Por que que você não passa um final de semana comigo na fazenda, hein? A coisa é bem simples, um lance bem rural Ai, eu vou adorar Chamar aquelas vaquinhas pelo nome, zoar aquelas galinhas Xô galinha, xô galinha É, você sabe, você sabe que minhas irmãs ficaram de vir no show, mas atrasaram Agora ligaram e avisaram que estão chegando Tu quer conhecer minhas irmãs? Ai, eu vou adorar Chamar aquelas vaquinhas pelo nome, zoar aquelas galinhas Xô galinha, xô galinha O que é isso, menina? Ô, Malu, você sabe que eu me inspiro muito nos sons da fazenda Pra compor aquela melodia gostosa, né? Você sabe como é, né? Sei, é uma mistura de sapo coaxando Croá, croá Não é porquinho funcionário E também é aquele berro de bode Meio berro, é isso Você sabe que, olha, hoje quase eu não fiz show É que eu tô assim um pouco rouco Não sei se você percebeu Aliás, me diz uma coisa O que que você achou da minha voz? Uma mistura de sapo coaxando Croá, croá Aquele porquinho fuçando E aquele berro de bode Berré Berré, pra mim, chega Vambora, vambora Ficou até aqui de boia maluco Vambora, Lino Mar Vambora, com essas mulheres Eu tenho que descansar a minha voz Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Lindomar Lindomar Se você for, vou ficar mar Se você for, vou ficar mar Eu tô tão afim Eu tô tão afim Ai, mamãe Tá vendo, né? Tá vendo o que que você fez? Eu não disse que ia babar Babar Eu sempre tive coragem para buscar novos caminhos quando não estava feliz em relacionamentos Com pessoas com quem eu trabalhava Mudei até de país Mas um dos sentimentos de quem tem fibromialgia é o medo Chega a ser patológico Ao mesmo tempo, a doença é uma excelente professora Ela me ensinou a ser corajosa, valente de verdade Observa a atriz e roteirista, de 46 anos, que teve um diagnóstico conclusivo para síndrome reumatológica somente depois de ter se mudado para os Estados Unidos Em 2015, com o marido, o ator e jornalista Cristiano Cochrane, hoje com 51, e a filha, Valentina, de 12 Quando eu conheci o Cris, em 2008, eu já me sentia estranha ao fazer aulas de balé e ginástica Custava a me restabelecer fisicamente Procurava médicos de diversas especialidades, e os exames diziam que minha saúde estava ótima Até que Dani foi apresentada por uma amiga a uma nutricionista holística E descobriu que a alimentação poderia ser a chave do bem viver Sou uma gênia estagiária, me chamam efigênia, mas não sou otária Sou uma gênia 3 em 1, só mais um desejo que é melhor do que nenhum Eu já havia passado por vários tratamentos e remédios, nada deu certo Tinha um paladar extremamente infantil, comia macarrão aos 4 queijos e brigadeiro, tomava leite achocolatado, era toda trabalhada no açúcar Dois meses depois de mudar a minha alimentação, um belo dia, acordei sem dor nenhuma Nunca vou me esquecer dessa sensação, foi a primeira vez em muitos anos que eu me senti confortável no meu corpo Levantei da cama com energia, virei pro Cris e perguntei É assim que vocês, humanos, vivem? Parece frase de Alien, né? Eu era a pessoa mais feliz do mundo